A oração de hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, tem por base o texto de João, capítulo 14, versos 13 e 14, que diz E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso nós te pedimos agora, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, olha para cada uma das pessoas que está ouvindo agora esta oração. O Senhor conhece o endereço da casa delas, o Senhor conhece o íntimo do coração delas e sabe o que elas estão pedindo, sabe pelo que elas estão clamando. Pai bendito, em nome de Jesus eu te peço, libera a tua bênção, o teu milagre, a tua resposta urgente no coração de cada uma dessas pessoas. Faça, meu Deus, agora com que esta pessoa receba a sua vitória, louve, adore e glorifique o nome de Jesus. Amém.